Eu só tenho para falar que um dia eu espero voltar nesse clube, eu quero voltar a minha casa, onde eu me sinto feliz e só tenho para mandar um abraço grande a todos os torcedores e falar que um dia eu vou voltar para vestir essa bonita camisa. Torcida do Fusão, chegou a hora, o Conca está de volta, conforme ele prometeu, ele só volta para o Fusão. Conca, bem-vindo. Obrigado, presidente. Obrigado a cada um que fez parte dessa negociação. Obrigado ao torcedor por todo esse carinho que vem me demonstrando durante esse ano. Esse ano que eu fiquei longe e quando eu fiquei no Fluminense, fui muito feliz, me fiz eu sentir muito bem. Então tenho que agradecer por essa volta que vai acontecer ano que vem. Já comprei o contrato assinado. Estou muito feliz por ter a possibilidade de vestir novamente essa camisa que me fez tão bem na minha carreira, na minha vida. E saber que vou estar em um lugar onde eu vou me sentir como eu me senti por três anos e meio. Então eu quero agradecer e espero poder voltar e fazer as coisas bem para o bem do Fluminense. E para devolver um pouco para o torcedor tudo o que tem feito por mim durante tanto tempo. O Conca voltou. O Conca voltou. O Conca voltou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho